Música Basicamente o evento teve uma concentração muito grande na parte de tecnologia e principalmente da aplicação da tecnologia na interação com o consumidor, na interação com o cliente, mais do que a tecnologia na gestão propriamente dita. É cada vez mais a tecnologia dando liberdade para o consumidor, para ele fazer pesquisas, ter informações, levantar dados, fazer o momento da compra muito mais interessante. E se a gente pudesse fazer um grande resumão seria o poder na mão do consumidor. Então cada vez mais a alegria da compra, a interação da compra, se prevalecendo frente à questão do preço, à questão daquilo que ele vai pagar. Se a gente olhar daqui para frente, isso já é algo que vem recorrente dos últimos anos, a gente pode dizer que cada vez mais o varejo vai se encaminhar para essa questão da interação com os consumidores, do divertimento na hora da compra, de tornar o ambiente agradável e cada vez menos o centro no preço. Então o preço sempre vai ser importante, mas cada vez menos determinante. Isso faz na realidade com que a atividade do varejo se torne uma atividade muito mais interessante, onde eu tenho agora que trabalhar com diferentes setores, diferentes áreas e não me concentrar simplesmente na compra e venda. Então vamos dizer assim, o varejo passa a ser menos braçal e mais intelectual, que eu acho que é uma grande vitória para o varejista. Legenda Adriana Zanotto